olha dois bezerros tabapuães bem pareados com muita raça agora vê se presta a grossura desses dois garrotos, olha os lençóis de couro olha, duas macas, mesmo assim, dois tabapuães, dois todos filé bom de verdade, bom com as letras do mundo todo bem pareado, parece seis gêmeos esses dois bezerros agora eles sabem se é bom, isso é irmão, agora é parecido demais dois bezerros bons da fé, agora aqui tem pouca raça as cabeças do mesmo jeito as cabeças dele, ele que é um é o outro, ai, 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 oh, o doibiz é enrugado, ai, oh, as cabeças, será que é igual, ai, oh, vai dar uma massa demais, ai, ai, oh, duas bolas, duas máquinas aqui, capa de revista, de inseminação, agora o respeto, bem pareado, todos dois de ponta, o doibiz é o bom da agulha, e graúdo, é bezerro pequeno não, agora olha lá, é bom da verdade, só está sujo de lama, agora é bom, diferente mesmo, ai, oh, ai, oh, ai, ia, oibiz é bom, a boca é graúdo, eu respiro, é doibiz é ronja, está ludo, ai, oh, ai, oh, oh, ai, oh, duas máquinas, Az, ui, ah, ah, ia, oh, ah, ah, agora ai é bem pareado, a grossura desse bezerro, mais duas máquinas bem pareadas, dois bezerros bons, olha os mamilos desse bezerro, mora aí sabe ser bom e bem pareado dois bezerros que tem raça, sabe que é bem pareada, o rei que quer um é o outro, a cabeça na raça, no mamilo, na coito, tudo, olha a grossura desse bezerro você quer ser bom, olha as cabeças, todos dois de ponto, todos os dois são as pontinhas, é bom de verdade, olha o miolo ela é bem pareada, quer afetar, aí sabe ser empareada a grossura e oito bezerra pura de inseminação, agora veja se essa é diferenciada, faz muito tempo, olha a massa, olha a massa, olha o meu Faz muitos anos que eu vi uma bezerra com uma raça dessas aqui. Esse presta. Olha os miolos do garrote. Parece um garrote má. Faz muitos anos que eu vi boa desse tão. Olha a largura dessas bezerras. Será que tem raça? Olha, tudo indêxito. Fechar aqui essa puteira. Fechar aí pra não botar. Agora é verdade. A grossura da bezerra é que lança uns poitos de raça. Fechar aí logo. Olha o bezerra que tem raça. Tabapuã. Pode subir lá pro outro lado. Olha o bezerra tabapuã pura aqui de inseminação patoura. Agora aqui é capa de revista. Um tabapuã pro caba fazer um touro diferente. Esse presta. Um bezerro completo. Inseminação. Agora aqui dá um touro de filé. Bom de verdade. Olha a castanha desse garrota. Olha a largura dele. É completo mesmo. Cabecinha curta. E a orelha do culé. Esse é diferenciado. aí. 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 Esses garrotão graúdo aí pra vender com preço. Boa e graúdo. Oh. Oh. As erradas boas de luxo. Garrota graúdo no meio. Agora é boa prestando com muita raça. Aí. 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 Aí tem raça de inseminação tudinho. Só esse preto grande que não é. É. Agora é uns boi. ó. Aí. Ó. Ó. 내�裂 da boa. É. Óu. 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 Ai. É. Tó fada. Óu. É. Ah, oh, imã sim, é um gado humano, tá por aqui pra não matar o pintar, oh, 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 agora vamos tá pujando aqui. Ó, dois bezerros bom e bem empareados aqui, dois bezerros gemas, do jeito que é um é o outro. Será que é bom? Isso aí é empareado que nem 2 de 10, oh, da mesma cor, Eu sou da mesma raça, do mesmo tamanho e do mesmo jeito. Será que quer ser bom? Dois garrotas e filé. Ai, ô, ô. Aí sem pareada. Ê, Ê. Ai. Ê, Ê. Ê, Ê. Ai, ô. Pareada demais.